da divulgação da jurisprudência do tribunal, a jurisprudência do tribunal será divulgada no diário da justiça militar eletrônico e por meio das seguintes publicações, eu tenho algumas publicações de jurisprudência, todo tribunal tem isso, todo tribunal tem a sua revista de jurisprudência, o seu ementário, então aqui, a jurisprudência do tribunal será divulgada no diário da justiça eletrônico e, está vendo, e não ou, e mais, por meio das seguintes publicações, o ementário de jurisprudência do TJMMG, ah professor, gostaria de ver, vai lá na biblioteca do TJMMG, que você vai encontrar lá o ementário de jurisprudência do TJMMG e também você vai encontrar a revista de estudos e informações, então eu tenho a revista, a revista de jurisprudência do TJMMG chama-se revista de estudos e informações, é muito comum, tá, tribunal dar nome para sua revista de jurisprudência, revista de jurisprudência, desembargador fulano de tal, ministro fulano de tal, isso é comum, tá, mas perceba que aqui no TJMMG é revista de estudos e informações, beleza, tranquilo, vamos lá, bola para frente aqui, ó, além disso, né, aliás, são as únicas duas, se não me engano, é isso mesmo aqui, ó, então, ó, além da publicação no site, através ali do DJE, né, do Diário da Justiça Militar Eletrônico, eu tenho o ementário da jurisprudência e tenho a revista de estudos e informações, essas revistas e os ementários também hoje em dia, gente, eles estão todos digitalizados, tá, eles são todos publicados aí no site dos tribunais, então não preocupa com isso não, mais importante é perceber que existe, parágrafo primeiro, os acórdãos do tribunal serão disponibilizados e publicados no Diário da Justiça Militar Eletrônica, né, Eletrônico, DJME, nos termos da legislação em vigor, assim como acontece com qualquer tribunal, tem que publicar no Diário Oficial, as ementas de acórdãos, inclusive de votos vencidos, ordenados por matéria, evitando-se repetições, serão publicados no ementário de jurisprudência, o próprio nome já diz, ó, é um ementário, se é um ementário de jurisprudência, o que que eu encontro no ementário? As ementas, entenderam? É só a ementa, é só o resuminho, então a ementa tá publicada no ementário, ementas e acórdãos selecionados, ó, não é todo, toda ementa e todo acórdão, então, ó, ementas e acórdãos selecionados, além das matérias próprias da sua natureza, serão publicados na Revista de Estudos e Informações, a Revista de Estudos e Informações, como eu disse aqui, ó, é a Revista de Jurisprudência, eles não publicam todos os acórdãos na revista, mas aqueles que são mais importantes, eu não vou encontrar todas as ementas e todos os acórdãos, mas as ementas e acórdãos mais importantes, em matéria de direito, entendeu? É por isso que eu tenho isso aqui, ó, ementas e acórdãos selecionados, além das matérias próprias da sua natureza, serão publicados na Revista de Estudos e Informações. Se eu fosse examinador, eu tenderia a fazer a questão aqui, ó, no parágrafo terceiro, falando que na revista sai tudo, sai todas as ementas e todos os acórdãos do tribunal, não, só aqueles selecionados, tá? Parágrafo quarto, tratando-se de matéria relevante, qualquer desembargador, ao dar o voto na Câmara ou no Tribunal Pleno, poderá solicitar pronunciamento prévio do tribunal acerca da interpretação do direito. Então, ó, eu posso, enquanto desembargador, pedir ali, ó, um pronunciamento prévio do tribunal acerca, né, daquela tese, da interpretação daquilo ali, daquela questão de direito. O tribunal, reconhecendo a relevância, dará interpretação a ser observada. O julgamento, tomado pelo voto da maioria absoluta dos membros que o integram, o tribunal, será objeto de súmula, ou seja, se eu tenho algo importante em tese do direito, na interpretação do direito, essa tese pode ser sumulada pelo tribunal? Sim. E aqui, na minha opinião, né, é outra chance de prova que, ó, qual é a maioria necessária para que o tribunal pegue uma determinada decisão sua, um determinado voto, né, uma determinada interpretação e a transforme em súmula do TJMMG. Eu preciso ter o quê? Maioria absoluta, tá? E detalhe, ó, o tribunal, então é maioria absoluta dos sete, é do tribunal pleno, entenderam? O tribunal, reconhecendo a relevância, dará interpretação a ser observada, tá? O julgamento, né, a ser observado. O julgamento tomado pelo voto da maioria absoluta dos membros que integram no tribunal será objeto de súmula, tá? Então, para fazer uma súmula do TJMMG, ó, súmula do TJMMG, eu preciso o quê? Eu preciso de decisão da maioria absoluta, tá, do tribunal pleno, beleza? Percebam que é o tribunal, ou seja, aqui eu estou fazendo a referência ao tribunal pleno, maioria absoluta, eu transformo aquela decisão, aquele voto, né, aquela tese jurídica, aquela interpretação do direito em uma súmula. Lembrando que a súmula é uma orientação jurisprudencial, tá? Ninguém está obrigado a seguir a súmula do TJMMG, não. Ah, mas peraí, professor, e se for uma súmula vinculante, quem tem súmula vinculante é o Supremo, tá? E não o TJMMG. A súmula do TJMMG é uma orientação jurisprudencial. Qual é a interpretação do tribunal em regra sobre determinada matéria? É aquela interpretação que está sumulada no âmbito do TJMMG. Significa que se um recurso chegar tratando daquela matéria, a tendência de decisão do tribunal é de acordo com a súmula. Ah, mas pode ser que o tribunal mude a súmula? Pode. Pode ser que a parte faça um recurso de forma contrária à súmula, argumente tão bem que eu possa ter alteração da súmula por parte do TJMMG, tá? Pode acontecer? Pode. Isso é uma prova que a súmula do TJMMG não é uma súmula vinculante. É uma orientação jurisprudencial, assim como acontece com as outras súmulas. Tranquilo? Gente, com isso aí, finalizamos o regimento interno. Nós finalizamos o regimento interno aqui por completo. Se eu não me engano, foi o último slide. Eu tenho quase certeza que foi o último slide. Foi mesmo, tá? Então, aqui, com isso aí, a gente finaliza o regimento interno do TJMMG. Sinceramente, a probabilidade de cair alguma coisa que não esteja nos artigos que eu analisei com vocês é muito remota. Inclusive, eu não me assustarei, tá? Se o TJMMG publicar uma retificação digital falando quais são os artigos. E vocês irão perceber que, em regra, serão esses artigos que eu trabalhei com vocês, tá? Então, é muito difícil um tribunal, em um regimento interno, estudar e cobrar algo que seja diferente disso que a gente estudou. Inclusive, a próxima vez que vocês forem fazer um concurso público e o edital colocar o regimento interno inteiro, pode pegar isso aqui como parâmetro. Não precisa estudar o regimento interno inteiro, não, gente. Em regra, quando você tem cobrança de regimento, são essas partes. Essa parte mais de organização, competência e essa parte mais procedimental. Como é que é a distribuição? Como é que é o protocolo, o registro, a distribuição? Entenderam? Como é que é o julgamento? O que o relator faz? Revisou? Então, isso aí que é importante. O resto, processo de competência originária, os outros pontos aí do regimento interno, não são cobrados, não costumam ser cobrados, ok? Então, com isso, eu finalizo o regimento interno do TJMMG e, a partir de agora, eu vou passar a tratar das demais matérias do edital. Lei 869, Declaração Universal dos Direitos Humanos, licitações na parte de licitação que cai, e o restante do edital ali, para a gente disponibilizar, ter todo o edital do TJMMG, ok? Então, com isso, regimento interno finalizado, né? Muito obrigado aí pela presença de todos, sempre.